É o seguinte, gente, o Renan é o chefe do village, francês de Portugal? Não, 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 brasileiro, é claro, sou gaúcho. Gaúcho? Não, não, sim. Não, 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 gaúcho, não, na verdade, sou canadense, de Montreal. Sim, muito obrigado. Já feito com você, vamos a continuar. Renan, cinco meses no Brasil cuidando do Clube Médio Trancoso. Por onde você já passou? Eu tenho a sorte de passar para muito, muito Clube Médio, fiz nove Clube Médio antes como chefe do village, mas o lugar que eu prefiro hoje em dia, de verdade, é aqui, no Brasil, porque gosto muito da alegria das pessoas, gosto do lugar, do país, não sei com certeza se as pessoas daqui sabem a sorte que tem, tem mil, mil metros e quilômetros de praia. No Canadá, que é um país maior, não tem praia, tem pequena praia, mas nada, só aqui. É frio. É frio também. Só por curiosidade minha, você já passou por nove, quais foram os Clube Médio que você trabalhou? Antes de chegar aqui no Brasil, eu fiz a abertura de um clube no sul da Caraíba que se chama Martinique, um projeto de 52 milhões de euros, foi um clube ótimo e fiz um ano lá. Antes fiz um ano no Clube Médio Cancún no México, um ano meia no Cancún, chefe de village, antes fiz um ano no Bahamas, no Nassau, antes fiz um ano no Austrália, enfrente da barreira do coral, antes um ano meia no Turks and Caicos, que é entre Cuba e Bahamas. Antes foi no Talândia, antes no Maléjia, Maroccovão, num lugar do mundo. Vou resumir, é vidinha ruim, hein? Fazer, hein? É difícil. Difícil, desagradável, né? É grave. Mas se precisa de uma pessoa pra fazer, então sou lá. Fala um pouquinho, apresenta o seu, o seu village pro pessoal de casa. O village do Trancoso é bem conhecido por um village onde, para renovar suas energias. E, na verdade, tem três dimensões aqui neste village. A primeira dimensão é o lugar que é uma falha natural. Você viu aqui na piscina, perto da falha, a vista é ótima. É um lugar maravilhoso. Também as pessoas vêm porque sabem que aqui sempre vai ter um lugar onde se pode relaxar. não vai ter barulho como a do outro lugar. Outra dimensão do village é quando você descer e vai na praia. É uma das maiores praias, não só do Brasil, mas uma das maiores praias do mundo inteiro. Você pode caminhar oito quilômetros, mais ou menos, na esquerda. Vai até uma cidade bem legal, Arrayal. Arrayal da ajuda. Pode caminhar lá na direita, dois, três quilômetros até o Trancoso. Uma outra cidade um pouco mais chique, mais diferente também. E a terceira dimensão, eu acho, é que aqui tem, junto com o Clube Medi, Terra Vista, que é um campo de golfe, um dos maiores do Brasil. Destinação número um dos dos argentinos para o golfe. Eu vou querer voltar. Você é novo embora? Se tu quiser me deixar um empreguinho aqui. Agora é o seguinte. Muito obrigado. Eu já gostei. Calma, agora falta só alguém, tem que deixar um recado. Falaram, você tem que falar, tem que deixar um recado. Agora o microfone é teu. Tchau. Finalmente, finalmente. Então, então, vamos a falar com vocês. Muito importante. Por verdade, não acredite que vocês são do outro lado da câmera. Por que vocês não são aqui? Aqui tem sol, tem alegria, tem comida ótima, tem tudo o que você precisa. Um spa, um spa é mais legal. Então, espero ver todos vocês aqui com nós. Quando eu chego aqui, ok? Olho azul, um pouco mais branco. O sol da Bahia é ótimo. Cinco meses depois. É fácil. Espero ver vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Estamos chegando no final. Eu sei que você que curtiu o programa aí, conferiu altas imagens, viu a diversão, viu uma oportunidade de relaxar com a tua família, com a tua namorada, com a tua esposa, com teus filhos. Isso aqui é um pedaço do paraíso. Tá ao seu alcance. Nosso objetivo é te deixar mesmo com água na boca, para que você tome vergonha da cara. Vai lá na agência. Rubens, eu quero viajar. Quero ir para Costa Brava. Quero ir para... Bom, tá aqui o atendimento. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. E o pessoal do Clube Médico, mamão, vai receber vocês muito bem. Popstation. Oferecimento Hugo Concept. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. Só aqui que eu pareço que eu estou com a vida mansa e com a vida ganha e com a vida boa, né? Porque, na verdade, o programa está acabando. Eu não sei nem o que aconteceu comigo nesse final de ano, porque o programa é gravado, né? Mas o fato é que nós já estamos em 2008, eu me entrei com o pé direito e tá na hora de desmontar. Você sabe que tem um ritual, né? Que dia 6 desmonta todas as paradas, né, ô diretor? Sabia disso? Eu sabia, sim. Você faz isso na sua casa? Eu faço. Mas esse ritual você faz? Esse eu faço. Pula ondinha, não? Não. De branco você passa? Sim. Entendi. A cueca é branca também ou outra cor? A cueca é branca e ainda fuma um charutão. Porcaria! Olha! Esse aqui? É, coíba! Esse aqui é meu, não é teu. Fica na tua aí. O fato é o seguinte, gente, tá na hora de desmontar o estúdio. Então é o seguinte, Papai Noel agora, só no final do ano. Pega, cuidado, senão a Calóia não chega no final do ano. Acabou a festa aqui, nós estamos voltando para trabalhar. O Pop Station é um programa extremamente sério. Cuidado que esse bonequinho aqui não é nosso. Se der pau, vai ter que pagar. O fato é o seguinte, agora aqui, meu amigo, acabou. Agora o trabalho começa, ardo pesado, o Pop Station não para. Vai ser pela última vez, gente, eu juro. Tá? Vai ser pela última vez que eu vou fazer isso aí, esse Papai Noel. Porque, sabe, o meu Natal, diretor, o meu Natal foi gordo. Não foi magro. Tchau. Olha, eu quero o seguinte. Vem, pega, vai. O meu Natal desse ano eu quero um Papai Noel gordo, tá? Esse negócio de Papai Noel magro eu não quero mais não. Esse aqui pode levar também. Pode levar. Que a partir de semana que vem, meu amigo, o bicho pega. E olha, semana que vem vamos ter programa especial com o Luciano do Vale falando sobre seus 40 anos de carreira. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na casa, ok? Que a coisa aqui ficou meio ruim, ok? Aqui, beleza. Voltamos ao normal. O programa de hoje terminou. Semana que vem tem muito mais Pop Station. Ano novo, vida nova, programa novo. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Pop Station, oferecimento Porto Seguro.